E aí meus amores, tudo bem com vocês? Galera, só que começando mais um vídeo, vou ter que aumentar aí o volume desse vídeo, porque gente, o Fernando tá dormindo, e eu estou aqui ó, prontinha, estou aqui prontinha, que eu vou pra aula da autoescola, e eu vou gravar pra vocês um pouquinho aí do que eu consegui gravar, tá? E é isso gente, então vamos comigo, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva aí no canal, tá? Acabei de tomar um cafezinho, tô esperando aqui o mozão terminar de se arrumar ali, pra gente ir, tá? E é isso, o Fernando tá dormindo, aí a Kéroli vai ficar com ele, posso mostrar? É rapidinho. Pronto, ela acabou de subir gente, vai ficar com o Fernandinho enquanto eu chego. Minha aula tá sendo das oito e vinte até, não, das oito e quarenta até dez e vinte, né? E é isso gente, faltam quatro dias contando com hoje, eu estou bem ansiosa, bem ansiosa mesmo pra prova, né? Mas, é isso. O mozão já terminou, dá oi, do nada. Enfim, aí o que eu for conseguir não gravar lá, eu gravo pra vocês, tá bom? E é isso. Mas gente, falando sobre o meu desenvolvimento assim, né? Tô achando que tá ótimo, né? Tipo, ótimo não, tá bom. Ótimo, né? Bom e ótimo. E tipo assim, tô conseguindo fazer a baliza certinho, tô conseguindo a ladeira lá fazer direitinho também, entendeu? E é isso, eu acho que vai dar bom, né? Se num dia na prova eu não ficar nervosa, porque de resto, assim, o percurso eu sei fazer bonitinho. Esse que é o pior, né? Ficar nervosa. Mas é isso gente, a gente já vai lá pegar aqui minhas coisas, pra gente ir. Então, né? É isso, bora lá. Vou botar aqui, ó. Tá de boa hoje, amor? Gente, ontem o Felipe foi me levar na força do ódio. Porque ele não tinha dormido direito, né? Aí teve que acordar cedo pra ir lá me levar. Mas já tá acabando, tá chato? Tô pouco. E é isso, gente, agora... Eu quero que ela aprenda logo a dirigir, pra ela ir... Mas eu tô indo agora justamente pra isso, pra aprender a dirigir, ué. Já sei dirigir, né? Tipo assim, eu sei o básico, né, gente? O restante é conforme vai passando o dia a dia, entendeu? É a prática, né? Que nem diz a história, a prática leva à perfeição. Então... Ai, tio, gente. Gente, eu queria mostrar isso aqui, ó, pra vocês. Pra quem nunca fez aula, né? Igual eu. E tô fazendo agora. Pra fazer as aulas práticas, você tem que estar com isso aqui, ó. Com esse documentozinho aqui. Que é uma LADV, entendeu? Que é uma permissão pra você estar ali dirigindo, entendeu? Aí, assim, ó. Vem com seu nome. É tipo meio que uma CNH, isso aqui, da autoescola. Aí, não pode esquecer isso aqui, gente, ó. Entendeu? E é isso. Aí, sempre tem que andar. Porque se a gente, por um acaso, né, for abordado pela polícia, aí tem que estar apresentando isso aqui. Tanto eu, como o instrutor, entendeu? E é isso. Só pra mostrar mesmo pra vocês como que é. Agora estamos aqui na BR. É um pouquinho longe. Dá uns meia horinha, 40 minutos, pra chegar lá. Olha como tá o tempo hoje. Tá meio neblinado, mas eu acho que vai ser bastante calmo. Olha, gente, como tá a neblina ali. Eu jurava que quando amanhecia assim, ó, é porque ia ser frio, sabe? Tipo, bastante neblina. Mas não, mais tarde vai estar um calor danado. Ó. Tava bem mais. Eu acordei, olhei lá na janela. Tava branco, porque eu não conseguia nem ver as árvores de lá. Olha isso. E chegamos. Tá me chegando, gente. Olha a escola ali, ó. Oi, eu já sei. Ave Maria, cadê ele? Ah, o cara ainda nem chegou, eu achei. Ó, gente, essa autoescola aqui. Tá bom. Acho que é isso. Será que eu já vou tomar um enquadrão? Cadê ele? Ele nem chegou ainda. Esperando, deve fazer uma aula. Já, já eu volto. Quando ele voltar, chegar. Bele, bele. Tô esperando. Olha o que tá, gente. Peraí, pode deixar? Foi. Foi. Até feito. Pronto, gente. Já coloquei minha digital. Gente, morro de vergonha de gravar. Ô, meu pai dela. Ó, vamos nesse carro aqui. É um Onix. Né? Aí, sempre ele vai dirigindo. Né? Aí, em certo lugar, ele para pra mim, dar continuidade até chegar na baliza. Nem tô gravando na minha cara. Até eu chegar na baliza, entendeu? Então, é isso. Vou pedir pra ele gravar. Vou tentar, né? Ver se eu tenho coragem. Pedir pra ele gravar um pouquinho de eu fazendo, entendeu? Pronto, gente. Já chegamos na parte onde que eu vou dirigindo. Aí, a vergonha de gravar agora. Mas, é isso. Aí, agora eu vou lá sentar, ajeitar o banco, o cinto e os retrovisores. Primeiro passo. E é isso. Pronto, gente. Já arrumei aqui. Tudo. Agora é só prontinha pra sair. Você quer aparecer? Não, eu tô bem. Não? Então, tá bom. Então, é isso, gente. Agora, vamos lá pra seguir em frente, né? Pronto, gente. Tô indo lá. E vamos pra baliza, né? Vamos. Isso. Então, é na baliza. Coloquei a minha mão na frente. Pra ele gravar um pouquinho aí pra mim. Como que vai? Já tô indo um pouco bem, né? A gente mudou e não vem fazendo a baliza, né? O que você acha do que eu tô fazendo? Tá fazendo certo. Ah, então é ele, gente. Prontinho, gente. Já chegamos aqui na baliza. Tô na fila, né? Que é vários carros. Tem outro carro ali atrás também, ó. De mim. E é, tipo, vários carros pra uma baliza só. Então, a gente entra na filinha e vai me fazendo. Entendeu? Mas, é isso. Ó, o espaço aqui, o matinho. Né? Aí, vamos esperar. Quando chegar a minha vez. Quando estiver quase chegando a minha vez, eu volto mostrar pra vocês. Bom, gente. Agora é a minha vez, ó. Acabou de sair o último carro lá. Vou fazer rapidinho, porque tem gente ainda atrás de mim. Um monte. Então, é isso. E aí, vamos lá. Amém. 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 Prontinho, gente. Já finalizamos a aula. Fiz a última baliza aqui. E agora a gente vai em direção à autoescola, tá? Já acabou, já. Já são umas quase 10 horas. Na verdade, já são 10 horas já. E agora a gente vai embora. E é isso. Já finalizamos a aula de hoje. Pronto, minha gente. E olha ali. Cheguei e falei que tava era dormindo. Quando vocês viram lá, né? Tô fazendo a baliza direitinho, gente. Ficou feliz. E é isso, gente. Mais um dia concluído. Agora bora pra casa. Porque eu estou com fome. Tomar cafezinho. E aí é isso. Gente, já cheguei em casa. Já tem um tempinho, na verdade. Olha aí. Gente, já cheguei em casa. Já tem um tempinho, na verdade. Fui até comprar um pão ali. Que a gente nem passou na padaria. Aí eu fui comprar. E já até fiz aqui, ó. Meu pãozinho, café. Tô com o meu grudinho. O que foi? Dá um beijo, né, mamãe? Dá um beijo? Ele quer pão, gente. Tá olhando aqui pro meu pão. Vou tomar café. Dar um cafezinho preto também. E, gente, vou arrumar bagunça. Olha isso. Uma bagunça aqui. Ai, mas, né, uma coisa de cada vez. Vamos tomar meus cafezinhos. E é isso.